Olá, meu nome é Melissa Lorange, eu sou uma educadora e eu não tenho um minuto de paz nesse caralho. Quando eu, você e o Zubo Mafu achávamos que 2020 já tinha dado o que tinha que dar, não deu. Porque o número de desgraças desse ano foi muito bem distribuído, não é mesmo de janeiro até dezembro. E aí estava eu em paz, vivendo a minha vida, o meu sofrimento de pandemia, quando, quando, fui presenteada com a notícia do novo Fundeb. Poder ser transferido para escolas que não são públicas, que são confessionais, comunitárias e religiosas. E aí não dá, a gente tem que falar sobre o quanto isso é absurdo. Se você não sabe o que é o Fundeb, não tem problema, eu te explico muito rapidamente. O Fundeb é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, criado em 2007 pelo governo daquele partido que acabou com a nossa vida. E ele tem vida útil até 31 de dezembro de 2020, que por um acaso é daqui a algumas semanas. O que o Fundeb diz? O Fundeb destina dinheiro, verba, bufunfa, grana para a educação básica. E de novo, se você não sabe, a educação básica vai da educação infantil até o ensino médio e também a educação de jovens e adultos. O que significa que desde 6 até 17 anos, para os jovens e depois os adultos, a gente tem esse dinheirinho disponível para os alunos. Isso significa também que o valor por aluno, o valor que o governo gasta por aluno, é aumentado graças ao Fundeb. Que dentre várias coisas, também serve para pagar salário de professores. Dá um aumento de salário dos professores para tornar a carreira mais atrativa para as pessoas que fazem concurso público, para as pessoas que fazem universidade, não é? Porque, se você parar bem para pensar, não é uma das coisas mais legais do mundo. Você trabalhar com educação pública não vale muito a pena. Você tenta se matar, você tenta matar um aluno, é um negócio bem estressante. Você gosta de trabalhar, fica muito puto. É uma coisa bem complicada. Algumas cidades, por exemplo, Itaboraí, se eu não me engano, conseguiram municipalizar parte desse Fundeb, desse bônus salarial do Fundeb. Por quê? Porque eu sou ex-funcionária pública. Não, eu não sou mais funcionária pública, eu sou ex-funcionária pública, pedi exoneração, porque não é bom para ninguém isso. Mas, enfim, como eu recebi o meu salário? Eu recebi lá o meu dinheiro, as minhas deduções e o dinheiro do Fundeb como uma renda extra, como um valor extra. Qual é o problema disso? Como o Fundeb não é eterno, não está grandido por lei, ele tem infinitude, não fica garantido que esse valor de salário será mantido para todo sempre e também não entra para a sua aposentadoria. Então, algumas cidades conseguiram fazer com que o governo adicionasse o Fundeb, esse dinheiro extra, ao salário dos professores, para que eles se aposentassem também com um valor maior e garantindo esse direito mais à frente. Ou seja, acabando o Fundeb, essas prefeituras vão ter que dar o jeito delas para pagar esse valor ou salário das pessoas. E a gente sabe que as prefeituras normalmente não dão jeito nenhum. Eu estou falando sobre isso porque o Fundeb bate em duas coisas muito importantes. Educação pública de qualidade, manutenção dos alunos em sala, certo? E a vida do trabalhador. Porque se você não sabe, o professor é classe trabalhadora. Olha que louco! É proletário! Vende a sua força de trabalho. Então, quando a gente fala de lutas de esquerda, se a gente não fala de educação pública bem desenvolvida e de trabalhadores recebendo bem pelo seu trabalho, a gente não está falando de políticas de esquerda, certo? Só para ficar bem explicado, para você entender a gravidade da situação. E aí, o que diz o novo texto do Fundeb? Ele abre a possibilidade deste dinheiro ser usado também em escolas confessionais, comunitárias, abertas, religiosas. E aí, você pode me perguntar, Mas, Melissa, oh, Melissa, qual é o problema? Não é mesmo? Vocês são escolas que ajudam as pessoas. Então, nada mais justo que o governo auxiliar também essas escolas, certo? Não, não, no caso não está certo, tá? E eu vou te explicar por que é muito grave e a gente não pode olhar com esses olhos tão bondosos para esse Fundeb ser utilizado na rede privada. Porque não é público, é privado. Primeiro que, escolas confessionais não pagam impostos. Porque elas são, atenção, escolas sem fundos lucrativos. Aí você vai querer me convencer, euzinha, Melissa Lourenço, você vai querer me convencer, que o Colégio São Bento, no Rio de Janeiro, que paga uma multa anual para não ter meninas, certo? Uma multa, que paga uma multa todos os anos para não ter meninas. O Marista São José, todos esses colégios de freira que a mensalidade são 2 mil reais para o ensino médio, você vai querer me dizer, eu, Melissa, que nasci ontem, que essas escolas não têm, não têm, nenhum fundo lucrativo. E são essas escolas da classe média alta, entenda, não é nem da classe média, é da classe média alta, porque ter dinheiro para botar a sua criança nessas escolas, na economia do jeito que está, ah, você não pode ser apenas um funcionário público de baixa escala. Não, não, não. Você precisa estar aí ganhando bastante dinheiro no jogueiro do capitalismo. Aí você vai me dizer que o Fundeb vai poder ser usado para o valor de cada cabeça de aluno que está pagando mensalidade dessas escolas. Mas além das escolas confeccionais, que não pagam impostos, essas coisas, tem uma outra situação. Por exemplo, Fundação Bradesco. Fundação Bradesco é uma escola que não tem mensalidade. Ela é uma escola comunitária, mas com a manutenção do próprio Bradesco. E ela poderia ser beneficiada com o Fundeb. é desde quando o Bradesco precisa de dinheiro para sustentar uma escola. Tu vai me dizer que o Bradesco... Ah, graças a Deus! Finalmente a gente vai ter o dinheiro do Fundeb para poder custear o valor por cabeça de cada um dos nossos alunos que está muito puxado para a gente enquanto banco privado. Está complicadíssima. Além disso, também vai para o Sistema S, SENAC, SENAI, SESI, sei lá, todos esses S que também são instituições privadas. Então, quer dizer, não é, não dá, certo? Não dá para a gente achar que a escola pública já estava ótima, não precisa investir dinheiro, não precisa disputar dinheiro, inclusive. A gente não precisa de nada disso, porque está tudo bem, funcionando. As mil maravilhas, o funcionário público de educação ganha muito bem. E é por isso que nunca tem greve, não é mesmo? As condições dos alunos são maravilhosas, as escolas estão aclimatizadas, certo? O aluno tem garantia de tudo, está tudo perfeito, maravilhoso. Então, como está tudo muito perfeito, maravilhoso, nós podemos dividir a fatia desta pizza com as escolas confeccionais de R$ 2.000, com o Sistema S, também falta muito dinheiro para eles, que são bem pobres, e para instituições como o Bradesco, que tem a sua fundação Bradesco, e talvez também receba aí um pouquinho desse dinheiro do Fundeb. Não dá, não dá. É um absurdo, porque a gente sabe perfeitamente que esse dinheiro, ele não vai ajudar em nada a nos enriquecer. Essas pessoas, certo? E além disso, ele vai o quê? Empobrecer a educação pública. Porque eu já disse há muito tempo atrás, Darcy Ribeiro, que a falência da educação no Brasil não é um problema, é um projeto. Você, você, você pessoa aí que está vendo esse vídeo, que está se preocupando com o que eu estou dizendo, está vendo que tem um problema aí. Você está na hora de pressionar o seu senador, porque passou da Câmara dos Deputados, foi para os senadores. Os senadores vão dar uma olhada nisso aí, vão falar, Hum, interessante esse negócio aqui. E vão poder mandar para o ilustríssimo presidente da República, uma pessoa que tem estudos de educação, essa pessoa fantástica, ou devolver para a Câmara e falar, olha, não está dando isso aqui não. E preste atenção, enquanto esta votação que está sendo acirrada, porque o dia 31 de dezembro está aí, as pessoas estão preocupadas de como é que vai executar esse dinheiro, como é que vai ser para 2021, porque para dizer que não vai ter escola, vai ficar todo mundo em casa, por causa de pandemia, não custa nada. Para não dar dinheiro, não custa menos ainda. Também tem que pressionar que façam uma emenda constitucional para garantir a continuidade do Fundeb até que se vote um novo Fundeb, porque não dá para você simplesmente matar o Fundeb, a gente depois pensa sobre isso. Para que a pressa? Ok? Então pressione o seu político, se informe, fale nas redes, faça barulho, certo? Que como a gente não pode tacar fogo nas coisas, porque é errado, a gente tem que pressionar de alguma outra forma, e talvez a nossa forma de pressionar justamente seja essa. Fazendo com que essa informação circule entre as pessoas, que elas entendam, porque é muito bonito você virar, ah, as outras escolas também vão ter esse dinheiro, mas quem são essas outras escolas? As pessoas entenderem o que está acontecendo, que elas possam se posicionar. Porque a ignorância é a arma aí da manutenção do status quo. Ok, ok, era só isso que eu queria dizer, eu vou ali tomar um calmante, porque eu não estou mais conseguindo lidar com este país. A minha, tá, gente, a minha paciência, ela só é renovada no ano novo com garrafas de champanhe. Ela já acabou lá em março, eu já não estava com paciência. Aqui em dezembro eu estou na banguela, eu já não estou mais em condições, eu vou sair, obrigado, tchau, eu não tenho mais conta. Aí fica bem claro, entender, porque que eu sou uma professora desempregada. Porque desde onde no planeta, eu com este pensamento, com o currículo lá, que fala tudo de ideologia de gênero, é travesti, é fiado, é preto, é macumba, tem tudo lá, drag queen, está tudo lá do meu lado. Você acha que essa empresa, essa escola, essa empresa, essa escola, confeccional, tradicional, vai receber dinheiro do Fundeb, vai me contratar para dar aula? Nunca nesse país, gente. Eu estou aí fodida, porque o dinheiro do Fundeb eu não vou ter mais. Como funcionária pública, que eu pedi exoneração, e também não vou ter com essas escolas que eu não vou me chamar nunca, porque não é do interesse delas.